Pessoal, hoje eu vim trazer uma informação para vocês que eu não sabia, não sei se vocês já tinham conhecimento sobre isso também, mas eu não sabia que a garantia de carro que é comprado na venda direta pode ser diferente do carro que é comprado na venda normal. Existem duas formas de venda, que é a venda direta, que a fábrica emite a nota direto para o CPF da pessoa ou para o CNPJ, não passa pela concessionária e existe a venda varejo, que é a venda que você vai lá na concessionária, você compra o carro normal, a concessionária vende o carro para você. Tudo bem que na venda direta você também vai na concessionária escolher, só que a nota é emitida pela fábrica. Nesse modelo de venda direta, você pode vender, você pode ter não só a CNPJ, que aí entra frotista, produtor, como, dependendo dos estados, como o CPF. Então, por exemplo, um carro que é vendido PCD, que é a pessoa com deficiência, ele é um carro que vai ser vendido como venda direta, só que no CPF da pessoa. Aqui no Mato Grosso do Sul, o produtor rural é CPF também, não precisa ter CNPJ. Já lá em São Paulo precisa ter CNPJ. E aí o que acontece? Quando essa venda direta é feita da fábrica para o CNPJ, a garantia dos carros é menor do que a garantia na venda varejo normal. Se for venda direta para a CPF, que é para a pessoa física, direto da fábrica para a pessoa física, aí ela vai ter a mesma garantia da venda varejo. Mas se for CNPJ, essa garantia é menor. Então eu pesquisei aqui todas as caminhonetes e quais são as diferenças na garantia de cada uma delas. Então vamos começar aqui com a Toyota. A Toyota tem a Hilux SW4. Normalmente a garantia delas para varejo são 3 anos sem limite de quilometragem. Então você compra o carro durante 3 anos, você pode andar 1 milhão e meio de quilômetros, seu carro vai estar na garantia. Já na venda direta, ele também tem os 3 anos de garantia, mas aí ela é limitada a 100 mil quilômetros. Por que as marcas fazem isso? Porque eles entendem que se você compra um carro para a empresa, mais pessoas vão dirigir, esse carro vai andar mais, ele vai se desgastar mais, então ela automaticamente vai te dar menos garantia. E todas as marcas fazem isso. Algumas têm uma garantia um pouco melhor, algumas outras uma menos pior, só que todas fazem essa diferença. Então, por exemplo, a gente vem aqui agora para a S10. A S10 é a que tem a pior garantia para a CNPJ. Quando eu falo S10, eu incluo também a Trailblazer. Então na venda normal, elas também têm 3 anos sem limite de quilometragem, mas se for na venda direta, ela só tem 1 ano de garantia ou 100 mil quilômetros. Ou seja, se você não andar 100 mil quilômetros em 1 ano, o problema é seu para acabar a garantia. De todas as caminhonetes, a S10 é a que tem a pior garantia se você comprar ela no CNPJ. Lembrando, pessoal, que hoje em dia, todos os carros estão com muito incentivo para ser comprado na venda direta. Então a gente vê as caminhonetes, ah, 200 mil, 190 mil reais, a gente sabe que esse carro não vai ser vendido por esse preço. Por quê? Todo mundo está comprando na venda direta. Então se for CPF, você vai ter direito à garantia normal. Mas se for CNPJ, fiquem atentos que a garantia é menor. A Ranger é uma das que tem a melhor garantia, porque ela tem 5 anos. Todas as Rangers, tanto na venda direta quanto na venda varejo, ela tem 5 anos de garantia. Só que se for na venda direta, ela vai ter os mesmos 5 anos, só que limitada a 100 mil quilômetros. Então se você demorar 5 anos para andar os 100 mil quilômetros, você vai ter garantia do carro. E aí todas as outras, a Maroc, a L200, eu pesquisei até a Ram 2500, a Frontier, e aí quando eu falo das caminhonetes, eu incluo também a versão fechada, então no caso da L200, eu pego a Pajero aqui também. Eles têm a mesma garantia, que é 3 anos com quilômetragem livre, e se for vendida na venda direta, 3 anos, mas limitado a 100 mil quilômetros. Parando para pensar bem aqui, todas as caminhonetes, com exceção da S10 e da Ranger, seguem o mesmo padrão. Então a Maroc, a L200, Frontier, Hilux, Ram, Pajero, SW4, elas vão ter 3 anos de garantia normal, sem limite de quilômetragem, e na venda direta os mesmos 3 anos, só que com 100 mil quilômetros de limite. Os pontos fora da curva vão ser a S10 e a Ranger. A S10 só com 1 ano de garantia na venda direta, e a Ranger com 5 anos de garantia na venda direta, mas também limitadas a 100 mil quilômetros. Então, é um vídeo rápido mesmo para vocês, pessoal, porque eu não sabia o que aconteceu. O meu pai veio pesquisar comigo. Ah, tem uma coisa importante para falar com vocês. Meu pai, na verdade, veio falar comigo, porque a gente ia fazer revisão de uma L200 que a gente tem, só que a gente comprou ela com 19 mil quilômetros. E aí colocamos no CNPJ da empresa. E aí, o meu pai, na hora de fazer a revisão dela, falou, não, eu vou levar num mecânico de confiança, leva ela para mim, porque ela já não tem mais garantia. Eu falei, como assim? A caminhonete vai fazer 30 mil quilômetros e não tem garantia? Ele, ah, mas é que eu coloquei no CNPJ. Eu falei, não, mas não é possível. Colocou o carro no CNPJ, perdeu a garantia. Então, o que acontece? A garantia vale da nota fiscal da fábrica. Então, se você registrou o carro na venda direta para o seu CPF e a fábrica, a primeira nota fiscal dela, na verdade, não existe duas notas cais, né? A única nota fiscal dela foi direto para o seu CPF, é aquela garantia que você vai ter. Independente se com dois meses você vendeu o carro e o novo comprador passou para o CNPJ. Então, fiquem tranquilos. Se você comprar algum carro usado, que foi comprado de venda direta e vai colocar no nome da empresa, do CNPJ, o que vale é a garantia da nota fiscal do carro. Então, é isso, pessoal. Foi realmente um vídeo rápido aqui, um update para contar para vocês essa curiosidade que eu não sabia. Às vezes poderia até ser uma coisa bem simples, que todo mundo sabe, mas que eu nunca tinha parado para prestar atenção. Então, eu espero que vocês tenham gostado. curte, compartilha, se inscreve aí no nosso canal e comenta aqui embaixo. É bom quando vocês comentam, a gente gosta e responde embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!